E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador da equipe de bordados. E nesse vídeo vamos dar sequência à nossa série bordados, o pulo do gato com o Inkscape, onde você vai aprender muitas técnicas que você vai utilizar no dia a dia na criação do seu bordado. O importante é que você acompanhe essas videoaulas em sequência, de acordo a cada sua parte, vamos deixar parte 1, parte 2, etc, para que você entenda que um vídeo vai complementando o outro. Não adianta você querer pular lá na frente, quando a gente estiver com mais vídeos nos canais, se você não compreender como funciona todo o mecanismo, todo o sistema do software para você criar o seu bordado perfeito. Então vamos lá, vamos entrar aqui no Inkscape. Assim que você instalar o seu Inkscape, ele vai aparecer essa tela inicial. Note que eu tenho aqui um design criado. Já esse design aqui eu criei só para teste mesmo, não vamos entrar nele. Você vai vir até a opção Novo Documento. Clique em Novo Documento, ele vai abrir o novo documento, o tamanho padrão do próprio Inkscape. Não tem importância o tamanho do seu documento que você vai abrir aqui. Isso não tem importância agora, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Então vamos lá. Vamos compreender um pouco as ferramentas, entender um pouco as ferramentas do Inkscape. O Inkscape tem as nossas ferramentas rápidas aqui, logo aqui acima, vamos chamar assim de guia rápida. Temos para você abrir um documento, temos aqui para você abrir um documento existente, salvar o documento, imprimir o documento, etc. No nosso lado esquerdo temos aqui as ferramentas de criação do Inkscape, onde estão todas as setas de seleção, a ferramenta de retângulo, a ferramenta de círculo, a ferramenta de formas, algumas ferramentas 3D, outras ferramentas de espiral, etc. Então temos várias ferramentas aqui. Necessariamente o Inkscape tem muitas funcionalidades. Necessariamente a gente não vamos falar sobre todas as suas funcionalidades, porque a gente vamos trabalhar com imagens vetorizadas, vamos aprender a vetorizar. E quando a gente precisar de uma determinada ferramenta, a gente vamos aprender sobre essa determinada ferramenta, para a gente não ficar aprendendo coisas que talvez a gente não vai utilizar na criação do bordado. Então de acordo com a gente vai dando sequência nos vídeos, a gente vamos falando sobre essas ferramentas que vai sendo necessário utilizar e a gente vamos aprender sobre elas. Então continuando, vamos lá. É muito importante você notar, logo de início aqui, essas ferramentas do nosso lado esquerdo, quando a gente precisar, elas vão estar aqui. Temos aqui do nosso lado direito também algumas ferramentas de edições, se a gente precisar, elas vão estar aqui, não se preocupe com isso agora. E as ferramentas de cores, a paleta de cores está logo aqui abaixo, a gente vamos aprender como lidar com essas ferramentas, como que a gente utiliza essas ferramentas de cores, tabela de cores, que a gente vamos utilizar bastante também. Então vamos lá. Como que eu faço para trazer uma imagem para o nosso Inkscape? Vamos supor que eu tenha uma imagem na internet e queira trazer essa imagem para o nosso Inkscape. Existem duas possibilidades. A primeira delas é você salvando, buscando a imagem na internet e salvando no seu computador. É a jóia? Você fazendo isso aí, após você salvar, você pode vir aqui em arquivo, pode vir aqui em importar, e em importar você vai buscar na sua pasta a sua imagem e ela vai ser importada para o nosso Inkscape. A segunda possibilidade, que é a que mais utilizo, vamos dizer assim, vamos aqui, vamos supor que eu queira trazer esse círculo, eu digitei aqui no Google o círculo, e eu queira trazer esse círculo aqui para o nosso Inkscape. Em vez de eu baixar ela, fazer o download dela, eu vou fazer uma cópia diretamente pela imagem. Como que eu faço? Basta eu clicar com o botão direito do mouse, vou vir aqui em copiar imagem. Feito isso aí, essa imagem foi copiada para a área de transferência do computador, tá? Vai estar gravada aí no nosso computador. Vou no Inkscape novamente e venho aqui, clico com o botão direito e venho em colar, ou então eu posso vir aqui em editar e colar. Jóia? Ela apareceu logo aqui acima. Clico sobre ela e arrasto até aqui a nossa área de trabalho. Feito isso aí, eu tenho a nossa imagem raster, rasterizada, a nossa imagem BitMate. Mas por que tem esse nome? Porque ela é feita, construída através de pixels, tá? Se eu aproximar essa imagem, vou aproximar agora. Lembrando que você pode utilizar dois métodos de aproximação. O primeiro deles é diretamente com o zoom, tá? O zoom da nossa imagem. A segunda é você usar aí a sua ferramenta de zoom através do scroll do mouse. Mas para que isso funcione, você tem que manter a tecla Ctrl pressionada. E vamos aproximar aqui o nosso zoom. Note que nossa imagem, ela está pixelizada, que tem esses pequenos quadriculados nas suas bordas, tá? Então, se caracteriza uma imagem pixelizada. Jóia! Então, continuando. Vamos lá. Como que eu faço, então, para me vetorizar, para a gente vetorizar essa imagem? Então, a gente vai falar sobre vetores agora. Para eu vetorizar qualquer tipo de imagem no nosso Wingscape, basta você selecionar o seu objeto ou a sua imagem, tá? Você vem aqui, nossa opção caminho. E vem aqui em raster BitMate. Clico sobre raster BitMate. Vai aparecer essas opções de rasterização da nossa imagem. Bom, são bastante opções, conforme você pode notar aí. A gente vai falar as principais quais você pode utilizar ou não. Aconselho você, após você ter assistido esse vídeo, você treinar um pouco as opções de rasterização da imagem, tá? Para você ver qual que se enquadra mais aí no seu trabalho. Então, vamos lá. De maneira bem simples e bem intuitiva, vamos mostrar como que funciona isso aí. Para que eu possa visualizar essa imagem no nosso raster, no nosso campo aqui, como vai ficar ela, após eu escolher determinada opção, eu clico aqui na opção atualizar. Antes de eu clicar em atualizar, note que eu tenho aqui, logo abaixo, a opção raster BitMate selecionada, tá? Temos outras opções aqui, a ArtPixel, e ela ajuda. Isso não vamos entrar em detalhes nessa série de bordados. Vamos trabalhar somente com raster BitMate, que é o que nos importa para o nosso bordado. Então, continuando, temos aqui a opção varredura única e varredura múltiplas, tá? Isso aqui a gente pode estar mudando também, a gente vai ver aí de acordo com o que a gente vai avançando no vídeo. Então, ainda selecionado a nossa varredura única, eu tenho aqui as opções. Clica aqui. Eu tenho cinco opções. Temos a cor de brilho, corte de brilho. Temos a detecção de bordas. Temos a quantidade de cores. Temos o rastreio automático e temos o traçado de linha central, rastreio automático. Joia! E quais são as diferenças dessas cinco opções na hora de rasterizar, na hora de vetorizar essa imagem? Bom, cada uma delas aplica uma certa função na sua imagem que você colocou dentro do Inkscape. Porém, nem sempre você vai utilizar todas essas funções. Você, com certeza, assim que você estiver aprendendo, estiver mais prática dentro do software, você vai trabalhar com uma ou duas opções aqui, tá? Qual que você similar melhor, qual que você trabalhar a sua imagem melhor, tá? Então, continuando aqui, vamos manter aqui corte de brilho primeiro. Feito isso aí, como que eu visualizo? Como que vai ficar essa opção após eu rasterizar, após eu vetorizar a imagem? Passe eu vir aqui e clicar em atualizar. Clique em atualizar e veja aqui a nossa imagem. Que temos um círculo com um contorno preto e com preenchimento vermelho. Ele apareceu aqui todo em preto. Então, essa é a opção de corte de brilho. Se eu quiser... Ah, eu quero a imagem dessa forma. Se eu quiser transformar nela dessa forma, deixa dessa forma aqui, que está todo em preto, nossa imagem. Basta eu clicar em aplicar e eu tenho o nosso efeito aplicado a nossa imagem vetorizada no sistema de corte de brilho. Como que eu sei isso aí? Eu posso clicar aqui em bitmaking, logo no x, posso fechar a nossa opção. Então, eu posso clicar sobre a nossa imagem e trazer ao lado. Veja que a nossa imagem original está aqui do nosso lado direito. E a imagem que criamos a vetorização está aqui do lado esquerdo. Porém, pode ser que fique inverso. Às vezes, a sua imagem está acima, original, e a imagem que você vetorizou está abaixo. E, de acordo com o que vamos ver daqui a pouco, como algumas imagens vão estar perfeitamente vetorizadas com a mesma característica, pode ser que você não consiga interpretar quais das duas serão originais. Então, como que eu faço? Basta você clicar aqui na seta de seleção de edição de nós. Você vai notar que a sua imagem que você vetorizou possui alguns pontos e a sua imagem original não possui pontos. Então, é assim que a gente identifica, caso você tenha dificuldade em identificar qual é a sua imagem original. Mas, por que isso aí? Deixa eu voltar aqui na seta de seleção. Porque após você vetorizar a sua imagem, você criar a vetorização da sua imagem, você não vai querer mais a imagem original. Ela não vai te servir mais. Então, basta você clicar nela, que é a imagem original, clica no botão direito e excluir. Tá, jóia? Clica em excluir. Jóia? Então, eu vou trabalhar no caso aqui com a nossa imagem vetorizada. E, a partir daqui, eu vou salvar um arquivo de vetores. E vou abrir no software bordado. Então, bem simples assim. Então, continuando ainda dentro do software, vamos voltar aqui. Porque a gente não queremos excluir a nossa imagem agora. Tá? Vamos. Jóia? Vamos voltar para a nossa imagem original. Temos aqui a nossa imagem original. Vamos novamente aqui em caminho. Vamos aqui em raster bitmate. Em raster bitmate, vamos selecionar a segunda opção. A segunda opção tem aqui detecção de bordas. Note que cliquei em detecção de bordas. Vou vir aqui em atualizar para ver como que vai ficar. Note que a detecção de borda, ele detectou a borda dessa imagem. No caso, os dois contornos dessa imagem. E ele, principalmente, vai vetorizar essas bordas. Se eu clicar aqui em aplicar, veja o que vai acontecer. Vou clicar aqui na nossa imagem. Vou trazer ao lado. Note que agora o que foi ao lado foi a nossa imagem original. E a nossa imagem vetorizada ficou aqui do nosso lado direito. E continuando, então, você pode ver que agora essa aqui é uma imagem vetorizada. Simplesmente das bordas. Ele criou a borda da sua imagem vetorizada. Jóia? Não precisamos desse objeto agora. Posso excluir ele novamente. Vou selecionar a nossa imagem original. Vou trazer mais ou menos aqui de novo. Não preciso estar totalmente dentro do campo. Só preciso selecionar ela. Você não consegue fazer uma vetorização sem estar selecionado a sua imagem. Vamos dar um exemplo. Vamos clicar aqui fora. Se eu clicar aqui em atualizar. Mesmo que está aparecendo a nossa imagem aqui, ela não vai aplicar nada. Eu posso aplicar aqui. Ela não vai ativar porque eu não tenho nenhum objeto selecionado para que se aplique esse efeito de vetor nesse objeto. Então, quando eu seleciono esse objeto, ele vai, aí sim, vai ser aplicado. Então, continuando aqui. Vamos agora para a próxima opção. A próxima opção aqui é quantidade de cores. Clica aqui em quantidade de cores. Tem mais aqui oito cores. E vou clicar aqui em atualizar. Note o que aconteceu. Ele vetorizou a imagem em preto e branco. Vou clicar aqui em aplicar. Apliquei. Vou trazer essa imagem logo ao lado aqui. Ele vetorizou a imagem exatamente como ela está aqui na visualização. Mas por que ela ficou em preto e branco? Porque a gente está utilizando a varredura única. Como é varredura única, ela acaba criando somente esses tipos de cores que ela entende. Depois a gente vai ver sobre a parte colorida. Então, essa aqui já é mais vetorizada. Mais de quantidade de cores. Eu posso clicar nela. Vou deletar ela. Vou clicar no nosso objeto original novamente. Vamos vetorizar em outra opção. Vou vir aqui em opção. Vou vir aqui em rastreio automático. Clicando em rastreio automático, eu vou clicar aqui em atualizar. Joia! Ela atualizou. Vou vir aqui em aplicar e vamos ver o que aconteceu. Trouxe o nosso objeto ao lado e ela rasterizou somente o nosso contorno que havia em volta da imagem. Mas por que? Exatamente pelo mesmo motivo que a gente está utilizando aqui a varredura única. Vamos clicar aqui no objeto que foi criado e vetorizado. Vamos clicar em excluir. Vou novamente aqui no nosso objeto original. Nossa imagem original. Então, vamos vir aqui. Vamos até novamente na nossa opções. E por último aqui temos o traçado de linha central. Clique sobre ele. Vou vir aqui em atualizar. Joia! Note que não apareceu nada. Vamos aplicar. Apliquei. Vamos trazer ao lado aqui. E veja que ele buscou um traçado de linha central e criou essa nossa referência, esse nosso círculo, somente com um traço só. Então, como a gente está utilizando a varredura única, ele criou esse sistema. Ah, mas eu gostaria que o meu objeto, que a minha imagem fosse rasterizada, que fosse vetorizada e colorida. Como que eu faço? Vamos clicar aqui e vamos excluir. Clico no nosso objeto novamente. Vou trazer até a tela aqui. Mais ou menos aqui. Então, para mim obter as nossas cores já originais aí da sua imagem, basta você fazer o seguinte. Você vem aqui e mude a varredura única para a varredura múltipla, tá? E varredura múltipla, a gente tem algumas opções, né? Os níveis de brilho, temos cores, cinza e rastreio automático lento. Então, vamos ver cada um delas, para a gente poder entender o que são elas. Mas antes, eu quero deixar um recado para vocês aqui. Evitem usar o rastreio automático lento, tá? Não que vocês não devam utilizar, mas eu peço que evite, porque dependendo do seu computador, esse tipo de opção aqui, ele vai utilizar todo o processamento do seu computador e dependendo do seu computador ele vai travar, tá? Por quê? Porque ele vai fazer um rastreamento lento, ele vai processar toda a imagem, dependendo da sua imagem também. Isso em imagens com poucas cores não vai fazer muita diferença. Mas em imagens que possuem muitas cores, ele vai dar uma lentidão no seu computador e às vezes vai até travar o seu computador, dependendo da imagem que você está utilizando, tá? Então, evitem usar o rastreio automático lento. O rastreio que a gente vai utilizar aqui de níveis do brilho e cores e cinza, já vai ser o suficiente para a gente rasterizar a nossa imagem, para a gente criar um vetor de uma imagem aí, para que a gente possa utilizar aí futuramente. Então, vamos lá. Primeiro, temos aqui o nível de brilho em varredura múltipla. Clica aqui em varredura múltipla. Temos aqui algumas opções abaixo também. Na varredura única também tivemos algumas opções abaixo. Você pode mudar alguns valores, se você desejar aqui, para ver se vai criar algum efeito, alguma melhoria na sua imagem. Isso vai variar de imagem para imagem, tá? Geralmente, eu não mexo nessas configurações, porque ela já é o suficiente, né? O padrão do Inkscape já é o suficiente para vetorizar uma imagem. Mas se você quiser aí se aventurar em mudar um pouco as configurações, você pode estar fazendo isso aí. Então, continuando aí. Os níveis de brilho agora, eu vou vir aqui em atualizar. Cliquei em atualizar. Note que ele ficou o fundo todo preto, tá? Não tem problema. Deixe do jeito que está. Você pode ter a opção aqui de suavizar, pilha ou remover a imagem de fundo. O que é remover a imagem de fundo? Ele vai ler a imagem, interpretar a imagem através dos seus níveis de brilho. Você vai clicar em aplicar. Note que ele criou, né? Ele criou um contorno com um pouco... Um cinza bem escuro, quase a preto. E a parte de preenchimento, um cinza bem claro. Ele viu, ele interpretou os níveis de brilho e criou essa imagem vetorizada, tá? No caso aqui não. O que queremos, tá? O que queremos, então, aqui é o quê? É as cores. Se eu clicar aqui em cores, né? Eu quero vetorizar a imagem nas cores. Então, basta eu selecionar as cores aqui. Vim aqui em atualizar. Opa! Eu não selecionei a imagem. Note que por eu não selecionar a imagem, não funcionou, tá? Então, tem que selecionar a nossa imagem. E assim, vim aqui em atualizar. Atualizei. Agora sim, eu vou clicar em aplicar. Jóia! Apliquei. Agora eu vou trazer a nossa imagem ao lado. Veja que bacana. As imagens são idênticas. São idênticas. Vitorizadas idênticas. Porém, uma é vetor e a outra é a imagem original. É um raster. A outra é uma imagem bitmate. Então, como que eu sei qual das duas é original? Basta eu clicar aqui na seta de seleção múltiplo, de edição de nó. Ó, essa daqui é a imagem vetorizada, porque possui pontos. Se eu clicar nessa daqui, não possuiriam pontos que é a imagem original. Então, posso dar um zoom nas nossas duas imagens. Vou voltar aqui na seta de seleção normal. Vou apertar a tecla Ctrl e utilizar o scroll do mouse, tá? Vou aproximar. Jóia! Note essa aqui como ela é tão quadriculada. Note essa daqui como ela não é quadriculada. Ela apareceu uns pequenos pontinhos aqui, porque ela acabou interpretando a rasterização de alguma parte desse objeto que saiu fora desse contorno aqui, tá? Isso aí você pode apagar aí, de acordo com as edições de imagem. A gente vai ver isso aí nos vídeos mais à frente. Então, continuando, eu tenho aqui um objeto rasterizado, convertido, um objeto vetorizado e um objeto original. Vamos voltar aqui. Note uma coisa. Vamos clicar aqui na nossa imagem vetorizada. Eu vou trazer um pouco para dentro. Note o que aconteceu. Ele acabou reconhecendo o fundo também como parte do objeto. Ou seja, como eu coloquei sobre a imagem original, é bem notório que eu tenha aqui um fundo também que foi vetorizado. Por isso, a opção de remover fundo, tá? Eu posso retirar esse fundo. Vou clicar aqui com o nosso botão direito. Vou excluir esse objeto, essa nossa imagem vetorizada. Vou clicar na imagem original. Vou ativar aqui suavizar. Vou ativar a pilha e vou ativar o remover fundo, tá? Vou clicar aqui em atualizar. Vou clicar em aplicar. Joia. Note agora que eu tenho o nosso objeto, o nosso design, que foi vetorizado. Vamos ver se é ele mesmo. É ele mesmo, porque possui pontinhos, tá? Vou clicar fora aqui e vou trazer sobre a nossa imagem. Opa, eu trouxe só a parte do meio dela. Vamos voltar aqui. Vamos selecionar todo o nosso objeto. Vou trazer ele aqui. Note agora que não temos o fundo mais da nossa imagem, tá? Vamos trazer ele aqui de volta. E joia. E temos a última opção. Vou clicar aqui no botão direito do mouse. Vamos aqui excluir. Vamos vir aqui na opção cinza. Vamos atualizar. Vamos aplicar. Joia. Opa! Não funcionou, porque eu não estou selecionado o nosso objeto novamente. Eu tenho que selecionar para que ele funcione. Joia. Estamos na opção cinza, em varredura múltipla. Atualizar. Note que ele vai ficar em um tom cinza. E vou clicar em aplicar. Joia. E eu posso trazer esse tom cinza para a nossa esquerda. Para a gente poder diferenciar os objetos, as imagens criadas. Aqui temos a nossa imagem vetorizada. E aqui a nossa imagem original. Joia. Mas, Mário, como que eu utilizo isso aí? Se você deseja utilizar em uma versão colorida. Você tem uma imagem que você é colorida. Você quer pegar todos esses dados coloridos. Você pode usar a opção varredura. E a opção de varredura você usa aqui cores. Joia. Não se esqueça para te retirar uma imagem fundo. Você mantenha esses objetos, essas opções selecionadas. Suavizar ou remover imagem fundo também. Ou não. Você suavizar. Pira e remover imagem fundo. Já pode selecionar os três. E fazer aí a sua vetorização. Atualizar aqui e aplicar. Criando aí a sua vetorização. Feito isso aí. Você pode clicar nesse x aqui para sair do raster bitmate. Pode clicar no objeto original. E clicar aqui em excluir o original. Vamos aqui selecionar. Trazer o nosso objeto até o meio do nosso Inkscape. Inkscape. E temos aqui o nosso objeto Inkscape já preparado para ir para bordar. No caso aliás. Para ir para o... Para fazer a conversão. Para o nosso WMF. Que será a nossa extensão. E após sair. Após sair. E para o software bordado. Para que ele reconheça os nossos objetos aqui. Vou excluir aqui. Joia. Outra coisa muito interessante que eu quero falar para vocês também. Já nesse vídeo ainda. Vamos aqui no nosso... Eu vou colocar aqui o círculo. Gradiente. É muito importante isso aí, gente. Que vocês entendam. Vou pegar esse círculo aqui. Joia. Vou clicar aqui no botão direito do mouse. Vou clicar aqui em copiar a imagem. Vou lá para o Inkscape. E no Inkscape eu vou colar esse objeto. Colar. Joia. Vamos deixar mais ou menos aqui. Tudo bem. Bom, vamos lá então. Eu tenho uma imagem aqui que ele possui. Além da cor vermelha. Ele possui algumas tonalidades de vermelho. Até chegar ao branco. Então, o que eu quero dizer para vocês. Apesar do Inkscape, o Inkscape ser um software. Um sub-software para você vetorizar as suas imagens. Os vetores, eles não conseguem reconhecer com perfeição. Tonalidades de cores. Então, procure trabalhar em cima de imagens. Onde as cores são óbvias. Onde você não tem essa tonalidade de cores. Por quê? Porque nessas tonalidades de cores, ele vai fazer a interpretação. De acordo com as tonalidades. E 99% das suas imagens, ele não vai conseguir fazer o que essa imagem fique assim. Com essas tonalidades totais de cores dentro do vetor. Por quê? Porque o software, a vetorização não funciona assim. A vetorização, ele funciona mais em cima de cores distintas umas das outras. Então, vamos ver um exemplo disso aí para a gente não poder ficar falando muito. Para vocês entenderem. Isso não é o Inkscape. Outro software de vetorização também, como o CorelDRAW, como o Illustrator. Todos os softwares de vetorização, eles não conseguem interpretar bem essas tonalidades de cores. Se você notar no seu bordado, no seu software de bordado, eu não sei qual você utiliza. Se é o Pdesign, se é o Embirid ou se é outro software de bordado. Eles, quando você utiliza a opção automática de você criar uma imagem. A partir, criar um ponto de bordado a partir de uma imagem. Você vai notar que, quando você utiliza essas tonalidades de cores dentro do seu software. Diretamente dentro do seu software. Eles também não vão conseguir interpretar essas tonalidades de cores. Ficando muito distorcido essa parte do bordado. Então, o sistema de bordado usa quase o mesmo sistema de um software de criação de artes. Como esse software de vetorização. Então, na realidade, são bem idênticos as suas partes de reconhecer uma determinada imagem. Para a criação de pontos de bordado. Então, continuando aqui. Vamos selecionar o nosso círculo aqui. Eu vou vir aqui em caminho. Vou vir novamente aqui em raster bitmate. Em raster bitmate. Note que eu não tenho nada aqui ainda. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, temos aqui as cores únicas. Vamos diretamente na varredura. Vamos na varredura. Vamos aqui em cores. Em cores. Vou clicar aqui em atualizar. E vejo o que aconteceu. Em atualizar, você vai ver uma prévia de como vai ser a sua rasterização desse objeto. Ou seja, essas tonalidades de cores, ele identificou cada cor separado. Note que ele vai aparecer vários arcos de cada tonalidade. É assim que o software interpreta a tonalidade de cores. Então, evitem utilizar cores, imagens onde possui tonalidade de cores, gradientes. E isso não vai dar certo na vetorização. Já estou te ensinando já que, às vezes, o que acontece? As pessoas, principalmente que não têm conhecimento ainda em software de artes de vetorização, eles acham, às vezes, que vai colocar qualquer imagem lá. E aquela imagem vai ser transformada em um mundo depois. E vai poder utilizar em várias coisas. Não, não funciona assim. Vetorização de imagem somente para cores distintas. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, vou clicar aqui em aplicar. Vou trazer aqui ao lado. Eu tenho a nossa imagem vetorizada. Se eu clicar aqui na nossa edição de nó e clicar sobre a imagem, note que cada nó, que cada parte da cor é editável agora. Então, ele não consegue entender, ele não consegue ler essas variações de cores no modo de pixel, no modo original da imagem. Então, ele não consegue transformar isso aí como está aqui. Então, ele cria esse outro efeito, essas tonalidades de cores diferentes aqui, mas que não se assemelha com a imagem original. Joia? Ah, mas isso aí também é na cor, na varredura única. Vamos ver isso aí. Vamos aqui, clico no botão direito. Vou vir aqui em excluir, nessa nossa atualização. Clico sobre o nosso objeto. Vamos aqui na varredura única. Vamos aqui em detecção de bordas. Vamos ver o que ele vai nos mostrar. Vou atualizar. Ele só detectou a borda. Aqui, tudo bem. Quantidade de cores. Vou atualizar. Note o que aconteceu. Ele só detectou as variações de cores e criou esses arcos, né? Em cima de cada variação de cores aqui. Não detectando o gradiente em si dessa nossa imagem. Então, tome cuidado ao utilizar imagens que tenham gradientes, tá? Isso vai causar aí esse tipo de problema, né? No seu arquivo final. Deixa eu clicar aqui em fechar. Joia. Vamos trazer essa imagem aqui, mais ou menos aqui. Joia. Ah, e para a imagem preto e branco, para colorir? Como que funciona? A imagem para colorir funciona da mesma forma. A gente vai ver no próximo vídeo como que a gente vetoriza uma imagem para colorir. E após a vetorização, a gente possa pintar ela como se estivesse pintando em qualquer software de edição de imagens. E após isso aí, a gente transforma a nossa imagem em um arquivo de bordado. Um arquivo para ser utilizado na conversão para bordado. Então, vou clicar aqui. Vamos só excluir esse nosso item aqui. Vamos novamente aqui no Google. Vamos voltar a um passo atrás. Vamos lá. Vamos pegar essa imagem aqui. Estávamos utilizando. Não era essa. Era essa daqui. Joia. Vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em copiar imagens. Joia. Vamos lá no Inkscape. Inkscape vou vir aqui em colar. Até aqui. Tudo bem. Agora vamos transformar. Vamos rasterizar essa imagem como se fôssemos utilizar já no software bordado. Vamos novamente em caminho. Vamos aqui em raster bitmate. Em raster bitmate vamos utilizar a opção varredura múltiplas. Porque queremos pegar todas as cores dessa imagem. Vou vir aqui em níveis de brilho. Em nossas opções. Vou vir aqui em cores. Em cores eu clico aqui em atualizar. É a nossa imagem. Vou deixar somente a remover o fundo selecionado. Vou clicar aqui em aplicar. Joia. Vou vir aqui e fechar a nossa opção de rasterização de vetorização. Então vou trazer a nossa imagem ao lado. Vou identificar qual que é a verdadeira. Qual que é a original. Qual que é a vetorizada. Vou clicar aqui no nó. Note que eu cliquei na primeira aqui. Essa aqui é a nossa imagem que vamos utilizar. Essa aqui é a original. Então posso mudar a seta de seleção. Clicar no original. E vamos aqui em excluir. Joia. Feito isso aí eu posso clicar na nossa imagem de vetor. Então vamos salvar essa imagem. Vamos clicar. Vamos certificar que ela esteja selecionada. Vou vir aqui em arquivo. Vou vir aqui em salvar como. Feito isso aí eu vou vir aqui na opção. Já deixei a pasta já selecionada. Vou vir aqui na opção tipo de arquivo. Eu tenho que salvar neste formato WMF. Clique em WMF. Joia. Vou colocar aqui um círculo. O nome da nossa círculo. Vamos deixar em maiúsculo mesmo. Vou clicar em salvar. Joia. Vai aparecer algumas opções aqui. Você pode clicar em OK. Joia. Tem a nossa imagem salva e vetorizada pronto para ser utilizada nos nossos arquivos de bordado. Então vamos lá dentro do Pdesign e dentro do Enverde ver como que essa imagem vai ser comportada ao ser identificada pelo software de bordado. Vamos aqui dentro do nosso Enverde Studio. E vamos utilizar agora a nossa imagem vetorizada para que seja criado os pontos de bordado. Dentro do Enverde Studio você vai vir aqui na opção Import Vector File. Clique sobre ele. Vai até o seu arquivo que você salvou. No caso aqui, círculo.wmf. Vou clicar em abrir. Note que ele abriu rápido. Por quê? Porque é uma imagem que possui poucas cores. Então a leitura é feita muito mais rápido dentro do software. Apesar que o Enverde já tem o seu sistema bem mais rápido para poder interpretar um arquivo vetorizado WMF. Então posso vir aqui na guia normal. Eu vou enxergar aqui o nosso objeto que não foi criado pontos ainda. Basta ir com ele todo selecionado. Eu vim aqui e clicar em Generate Stix. Vamos aguardar. Joia! E nosso círculo foi criado o ponto de bordado. Vamos clicar aqui em 3D. Vou aproximar aqui. Joia! Foi criado o ponto de bordado do nosso círculo. Utilizando aí a imagem que editamos lá dentro do Inkscape. Joia! Note que do nosso lado esquerdo aqui, nós temos aqui todas as camadas referentes ao nosso objeto. Nós temos bastante partes, vamos colocar aqui, podemos dizer assim, que foram criadas aí, que são partes que talvez não utilizaremos nossa imagem. Então, é claro, após ser criado qualquer tipo de imagem dentro, qualquer tipo de ponto de bordado, através da vetorização, do arquivo vetorização vindo do Inkscape ou de qualquer outro software, você precisa fazer uma limpeza nisso aí. A gente não vai falar sobre isso aí agora nesse vídeo. A gente vai avançando nos nossos tutoriais aí do Inkscape e trazendo esses arquivos para o nosso software de bordado. A gente vai trabalhando essas partes que precisam ser reeditadas, precisam ser aí feita uma limpeza no arquivo e deixando aí somente aquilo que nos interessa dentro do software de bordado. Então, só para título de... para que vocês conheçam, nem sempre os arquivos vetorizados, eles vêm todo completo. Você precisa fazer edições dentro do software de bordado, mas já facilita, tá? Vamos agora ver isso aí dentro do nosso Pdesign 10. Vou vir aqui em Pdesign 10. Como que eu faço para trazer o mesmo arquivo vetorizado para o Pdesign 10? Vou vir aqui em início. De início, eu vou vir aqui em portar padrões. Para portar padrões, eu vou vir aqui em da imagem vetorizada. Da imagem vetorizada. Vamos lá buscar o arquivo. Vamos ver onde que está. Bordados. Joia. Está aqui, círculo WMF. Vamos aguardar um pouco. O Pdesign demora um pouco para fazer a leitura desses arquivos. Vamos aguardar. É normal, gente. Não se preocupe com a demora, às vezes, do Pdesign 10 e dele interpretar esses arquivos. Ele é um software um pouco mais lento nesse quesito de leituras de imagens vetorizadas, tá? Pode acontecer que algumas imagens ele não consiga interpretar, tá? Mas é uma ou outra aí. Não são todas. Joia. Agora conseguiu interpretar. Vou clicar aqui em abrir. Quando eu clico em abrir, olha a diferença. Ele já vem com o nosso ponto já criado, tá? Note que ele está criado o ponto e não precisamos criar o ponto como fizemos dentro do embeard. E note que aqui a limpeza dele é bem menos do que a gente tivemos dentro do embeard. Então você vê as características de software que varia de um para o outro, né? O embeard é muito bom para interpretar arquivos WMF, porém, ele vem com o arquivo um pouco... Criando camadas em excesso, tá? Já o Pdesign, ele é mais lento para fazer essa interpretação. Porém, ele consegue criar alguns pontos, algumas partes desse seu bordado já mais limpo. Porque você não precisa tanta edição, tá? Então, se esse vídeo está te ajudando a você chegar nesse resultado mais satisfatório aí, Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, né? De deixar um comentário aí. Comenta aí se você gostou do vídeo, se você não gostou. Se você tem alguma dúvida logo de início aqui, tá? Pode comentar aí que assim que possível eu vou estar respondendo cada um dentro do nosso canal do YouTube, tá? Só não esqueça de fazer o seu compartilhamento e deixar o seu like. Por isso, isso ajuda muito o nosso canal. Esse tipo de conhecimento que você está recebendo são conhecimentos profissionais aí que pouca gente ensina dentro da internet ou quase ninguém ensina, tá? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.